Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e estamos indo né? O problema é que o Willy é depressivo, não tem jeito, ele sempre vai ter esse debuff aí. Então vamos dar uma melhorada, vamos começar a melhorar isso aqui, vamos começar a melhorar, já comecei já a expandir já, eu vou, olha tem aço aqui em cima, vou começar já a fazer os muros, colo perte aqui, vou pegar para mim, vamos ver como é que está aqui a parte do, parede, que eu tenho de material, oito blocos de mármore, fazer parede mármore é chique né? Vamos começar esse processo de fechar a base, para a gente começar a ter uma vantagem, aqui é tudo solo fértil né? Solo rico, sempre falo solo fértil, mas é solo rico. Tá, vamos começar então a fechar com o que tem. Soco de mármore eu tenho 78, vou gastar 5, o que é isso aqui? Cardosia, Cardosia, é ruim é que se eu fizer com, isso aqui é mármore? É mármore. Tá, vamos começar a fechar com o que tem. Deixar a parte dos sarcófagos aqui, e aqui né? Tem que fazer uma ponte, falado para mim tem que fazer ponte, essas áreas não dá para construir, vou poder construir em cima, e aqui falta mesas, falta uma lâmpada, tem energia, está bloqueado? Está responsável pelo cultivo, é o Steven. Plantar arroz, plantar arroz, plantar arroz, plantar arroz aqui também, beleza, começar a fazer esse troço funcionar. Tarefa, bloco de mármore, fazer até poder mais. A Darya pegou até uma lança para ela, caramba! O William se curou completamente. Isso aqui é o que, é mármore também? É mármore, tem bastante mármore, vamos aproveitar isso aí. Mas isso aí é nosso favor. Perímetro aqui tá legal. Cadê bloco, parede de mármore? Perímetro aqui tá legal. Perímetro aqui tá legal. Caramba! Só pode ser de madeira. Beleza, está definido já o perímetro. Vou usar isso aqui por enquanto. Se der, né? Se der. Vamos acelerar. Trabalho, então agora ela vai ser responsável pela fabricação. Se não tiver comida para fazer, ela vai fabricar. Colapso grave. É o William, né? Ele mesmo. Tá chateado. Certo, mobília. Casamento de William. Casamento de Rua e Steven. Eles casaram mesmo. Atenção para o cadáver do William. Ih, casaram sem local para casamento. Olha, o que esse rato tá fazendo aqui? Estão comemorando? Participação da cerimônia de casamento. Aí, trabalhar, pô. Casar o quê? Tô alimentando os cachorros com batata. Ah, acabou a cinza vulcânica. Tô de bola. Agora ela tá fazendo blocos. Ahn... Começar a pôr portas, né? Pelo menos nos meios. Colocar a porta. Cintura. E... E... A porta aqui. A porta aqui eu vou atrapalhar a passagem, né? Vou atrapalhar a rua. Até que ela fabrica rápido os blocos. Vamos trabalhar com pisos de mármore, então. Eu sou chique. Pisos de mármore. O que mais que nós vamos mexer aqui, né? Vamos trabalhar com... Pisos de mais... Metal. Já que quem minera bem é o meu... É a porcaria do meu construtor. Isso aqui é mármore também. Beleza. Bom. Comida. Voltou a plantar. Tá crescendo. Precisa plantar aqui logo. Para parar de bloquear minhas turbinas. Precisa plantar algodão para começar a fazer poltronas. Nos panos rasgou tudo. Sacanagem. Estrutura. Mobília. Poltrona. Quanto custa? 110 de pano. Ixi. O William começou pelo quarto dele. O bicho é ligeiro. E essas alpacas aqui? As gelalã, né? Vamos ver se a gente consegue domesticar elas. Bastante feno. Domesticou. Falhou. Depois ela tenta de novo. Esse rinoceronte é difícil domesticar? É... Rinocerontes podem atacar... Eita, não. Tá quieto. Ela tá cozinhando e fazendo pedra. Voltou a plantar ali. Eu tenho medicina. Bastante medicina. Plantar mais. Quanto mais melhor. Tá frio lá dentro. Cara, eu acho que a colônia tá voltando a florescer, viu? Depois eu vou fazer um esqueminha aqui. Tirar isso daqui. Já tem o biocombustível. Já tem o biocombustível. Já dá pra começar... Acho que eu nem preciso colocar o negócio de... combustível, né? Porque eu tô com essas duas turbinas e elas estão bem pra caramba. Talvez eu aumente a quantidade de baterias. Até que cada uma custa. 70 de aço. 70 de aço e dois componentes. É. E essas alpacas estão erradas aqui, pô. Tá pro outro lado. Responsável pela caça é o Steven. Tá mais 100 com a esposa. Ô, louco. É, William. Perdeu a Rô, mano. Pelo menos no jogo você perdeu. Vamos deixar rolar. Vamos ver o que acontece, né? O Domestika com sucesso a alpaca masculina. Show de bola. Ali mais. Vem pra cá. Refugiado perseguido. Um pirata. Três saqueadores. Três saqueadores. Não. Tá bom do jeito que tá. Pode parar com isso aí. Comida. Ah, eu ia fazer a parte da alimentação, né? Tem que colocar uma porta aqui. Aqui eu ia retirar. A noção dos saqueadores. Tem que colocar ela umpass, o Leon. domesticação e cozinha é domesticação no caso né cozinha já tem já e depois corte o motivo a arte quando der o bloco de mármore tá opa tá aparecendo um quarto aí de iluminação lá né vamos providenciar alcança a lâmpada não dá para saber enquanto eu construí né energia, cabo elétrico beleza achei as baterias cadê? animais 7, ela tá melhorando com os animais tô gastando muita comida com esses bichos colocar aqui no 2 modificação vai sair a próxima colheita por aí vai sair arroz até umas horas caramba a velocidade da rua mano é louco nossa devagarzinho tá certo o quarto vai aparecendo é quanto tem comida vou começar a fazer umas caça né o Steven tá ocupado deixa ele fazer o que ele tá fazendo que ele tá mandando bem corte das árvores, precisa de bastante madeira a parte de dentro para a parte de fora o telhado aqui né o telhado tinha caído aqui o telhado do sono o telhado do sono com o telhado do sono o telhado do sono tá bom tem o medicina a rua é boa e tá escuro né a madeira Ponte, vai 12 de madeira em cada ponte Beleza Pouca comida Eu não vou mexer com ele, estou bem Vou começar a fazer umas comidas decentes Vou construir essas coisas aqui que são boas Vingança Vingança do que? Morreu Morto não fala Toma Mais bicho aqui Fez piso já em quase tudo Caramba Caramba Vou fazer o que pode, né? 153 blocos de mármore. A aurora, opa, dá uma alegrada no povo, a habilidade médica da Roa melhorou muito, né? Está em 8, olha, 7 mil já, daqui a pouco vai para 9, eita, é o Willian. Vou fazer uma porta... E a aurora acabou. Caramba, não deu para nada. A porta... A porta... E aí... E aí... É isso... Azulejo... Sacela... Construir... Eu vou fazer os blocais para os animais dormir. Caramba, bicho... Não é que está dando certo a pivara? Pensa que vai... Pensa que vai... Pensa que vai... Doidona... Está de olho nela. Sai pela armadilha aqui, olha. Caramba... Caramba, os cachorros estavam indo lá já. Ô, louco, que da hora! Que louco, mano. Os cachorros já estavam indo na maldade. Transportar... Aí... Limpa tudo, vô. O barro está muito eficiente. Ela está com um brigo ainda? Não está nada, tá? Está... Fez operação... Salvou todo mundo... Apesar que o Steven... Fez a diferença, né? Se ele apareceu... O Randy mandou na hora exata. Peraí, William. Não é para você estar tratando dos bichos. O Xavier não está mais incapaz de andar. Quem é o Xavier, mano? Dois cachorros. Fazer mais uma área aqui dentro. A Sla. Dois cachorros. Não, não. Pratiu, não está mais incapaz de andar. Por que esses bichos estavam incapazes de andar? Estavam com fome? Olha... Aparentemente, ele não era fome. O Abarrou tá contente Fazia tempo que eu não via Mas também tá muito privada de diversão Cobilha, não Diversos Local pra casamento Local de festa Diversão Um pino aqui, um pino aqui Uma mesa de xadrez Uma mesa de ar Uma mesa de poker Era de recriação pô Merece né Depois de tudo que a gente passou E a Daria Metendo bronca no mármore Tá, vamos colocar a roupa Ajudar a construir um pouco Comida, acabou minha comida Milho crescendo Arroz 70% Arroz 64% Traz de rango Nossa que escuridão Olha os tiros ecoando No Elefantes aqui Mais pedaços de nave Desconstruir Tem comida suficiente pra Quando sair o arroz Eu quero fazer Nossa, quanta madeira Pô, tá na hora de construir um pouquinho Isso, acorda ela Muita madeira Com esse animal Praga O maluco feminino O arroz É, foi o William que curou Não era pra ele ir né O William tem habilidades médicas Tem dois Nossa, deixa ele curar também Vai que ele tem um foguinho ali Pelo menos ele vai aprendendo O Deões se junta Que isso mano Caráter Capaz de trabalho qualificado Mas cuida bem dos animais É bom de arte E é bom de corpo a corpo Socializa bem também Então você vai cuidar Daqui pra frente Você é responsável pelos animais Doc Então Deixa o William ali Que ele tem um foguinho Domesticação 1 Caça 1 também Por que não E arte E aqui vai ser sua cama Vacilão Doc O cara chegou e sentou na janelinha mesmo Tá tudo mastigado Vamos começar a trocar essas Voltar a pesquisar né Essa é a pegada Comida pra esse povo não O arroz tá crescendo ainda Comida Batata também 58 milho Tem comida pra esse povo não É Tá vamos Cadê aquele rinoceronte Caramba aí tá longe hein Já vai eu de novo atrás do rinoceronte Não aprendo né Caramba não atira Eu não consigo mirar no bicho Eu não consigo mirar no bicho Beleza consegui detonar ele até ele ficar com o movimento abalado Tem tanto né Porque o William não consegue correr Ah de novo o William vai Lerro Lerro A cama do William Pegou minha comida Filha da mãe Bom Temos carne Congelada Comida psíquico Masculino Ok Provavelmente ele vai entrar em colapso Tá colapsando já Porque ele já tem menos 12 Já Vai colapsar com certeza Mas é isso aí Vou finalizar esse episódio por aqui Deu tudo certo né O William sabia que ele não ia conseguir fugir Mas eu precisava dessa comida aqui Até ficar pronto o arroz Eu ia precisar dessa carne A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até o próximo vídeo